Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, uma pergunta aqui pra vocês. Né, que na verdade vem fazendo direto. Baterista se aposenta? Músico se aposenta? Sim. Mas teve um momento que se aposenta de que forma? Não tô dizendo que foi parar de tocar. Mas você também tem que criar os caminhos. Você quer ficar tocando a vida inteira com o cantor? O cantor tira férias de um ano, dois anos, e você fica esperando ele voltar pra poder ganhar salário? Você quer ficar correndo atrás de vários barzinhos, botequim, casa de show desesperado pra tocar? A vida inteira? 80 anos de idade esperando o telefone tocar pra alguém chamar você pra tocar? Não, né? Então vamos fazer uma coisa diferente, vamos investir. Você vai virar uma marca, um produto. Ah, Paulinho da Batera, Douglas da Caixa, fulano da Baqueta. Você inventa uma marca, o seu nome, o seu produto. Você vira um produto e começa a gerar esse produto. Você gera aula, gera uma baqueta com o seu nome, gera uma bag, pega uma bateria, aluga. Fulano de tal aluga a bateria, aluga a caixa, aluga o amplificador de guitarra, aluga o amplificador de contrabaixo. Faça tudo isso. Você cria a sua empresa e você gera a sua receita e começa a ganhar seu dinheiro. Porque você não pode ficar só dependendo, como muita gente, como agora essa pandemia bateu aí, todo mundo, ninguém aprendeu, muita gente aprendeu, outras pessoas não entenderam. Ah, vou esperar, tudo voltar pra voltar a tocar. Gente, aí de novo para tudo, de novo você fica no desespero. Então, você tendo equipamento, tendo algumas coisas, tendo uma lojinha virtual de vendendo produtos usados ou novos, vire empresário, aprenda a lidar com o seu dinheiro, aprenda a ganhar dinheiro, vire uma marca, um produto, você é um produto. Ah, Jorge, mas eu não toco pra caramba. Olha só, não interessa. Você toca a bateria do seu jeito, não é que tem que tocar muito pra virar uma marca, tem que ter visão empresarial. Então, faça isso, gente. Vamos botar isso pra funcionar, tá? É uma dica que eu dou. Seja uma marca, um produto. Venda você mesmo. Tá? É assim que tem que ser. Ok? Uma dica. Ah, Jorge, quero aposentar. Já é um caminho da aposentadoria. Mas, tá, imagina, você com 60 anos de idade, 70 anos de idade, várias baterias alugando, vários amplificadores, uma lojinha virtual, e você só vai comandando ali, de casa, pá, aquelas coisas todas. É assim que tem que ser. Ok, galera? É um caminho. Claro que você vai contribuir pra poder... Ah, Jorge, vou pagar o INSS. Paga, claro. Continua fazendo isso pra, de repente, você se aposentar lá por tempo de carreira, um montão de coisa. Mas o certo do músico é investir em equipamentos, pra ter outros caminhos também pra ser gerado. Ok, galera? Vou esperar vocês virarem um produto, uma marca, gerar. Você é a marca. Um abraço.